E fala Sayajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Sayajin, meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um duelo de quem venceria aqui para o canal. E a batalha que eu vou analisar no vídeo de hoje é uma muito pedida, que é uma luta entre o Gohan Místico de Dragon Ball Z vs o Janemba do filme Dragon Ball Z, o Renascimento da Fusão. Afinal, qual desses dois personagens é o mais forte e se houvesse uma luta entre eles, quem é que seria o grande vencedor? Então nesse vídeo eu vou comparar ambos os personagens e dizer qual realmente é o mais forte e quem venceria em uma luta. E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias, não perca nenhum. E também deixa aqui embaixo a sua sugestão de batalha para o próximo vídeo, beleza? Então, vamos começar! E nessa batalha, de um lado nós temos o Gohan de Dragon Ball Z da saga Majin Buu e do outro lado nós temos o personagem Janemba do filme Dragon Ball Z, o Renascimento da Fusão. E vamos aqui primeiramente às regras desse combate. E a primeira regra é que eu vou levar em conta todo o poder e habilidade usado durante a aparição de ambos os personagens. No caso, o Gohan, toda a saga Majin Buu e o Janemba, todo o seu filme. Todo o poder e habilidade que mostraram ali eu vou levar em conta para essa batalha. E a segunda e terceira regra é que ambos vão lutar, logicamente, com a intenção de matar um ao outro, usando todo o seu poder e também um planeta indestrutível. E é basicamente isso, beleza? Vamos agora para a comparação de atributos entre eles. E os atributos que eu separei são força, resistência, velocidade, técnicas e controle de Ki. E por incrível que pareça, essa batalha aqui foi até mais simples do que eu pensava para analisar os poderes de cada um. Até porque quando se faz a comparação de personagens filler e canônico, ou de filme e anime, é confuso ver o nível de poder. Tem que analisar detalhadamente, igual eu fiz por exemplo com Frieza vs Cooler, Cell vs Bosch e até Majin Buu vs Janemba. Quando comparar filme vs anime, tem uma dificuldade para ver o nível de poder. Porém, com Janemba e Gohan, foi até muito fácil e eu vou explicar o motivo. Porque a Toei divulgou oficialmente e claramente qual é o poder de ambos os personagens. Isso aqui facilitou muito a minha vida. E a resposta oficial está simplesmente em Dragon Ball Heroes, onde lá tem a luta entre Gohan vs Janemba. E antes que venham comentários, mas o Heroes não é canônico? O Heroes não é para levar em conta? O Heroes é filler, não vale? Eu te pergunto, mas o Janemba, ele é canônico? Não, então pronto. O Janemba e Heroes é a mesma coisa, não é canônico, porém ambos são oficiais. Então ou seja, em Dragon Ball Heroes tem a batalha entre os dois. Então dá para dizer qual o nível de poder de cada um. Logicamente que eu nunca vou usar o Heroes para comparar personagens canônicos. Por exemplo, um Goku vs Vegeta, um Gohan vs o Trunks. Nunca vou usar o Heroes para comparar, porque eles são canônicos. Mas como o Janemba é filler, então dá para usar o Heroes de comparação para ver o poder de ambos. E resumidamente, em Dragon Ball Heroes, basicamente, à toa, envia o Janemba até a terra para recuperar o mais fiel dragão maligno que está por lá. E já a Kaoshi no tempo fala para o Gohan místico ir lá enfrentar ele porque ele está perto. Então o Gohan vai até lá enfrentar o Janemba para pegar as fiel dragão. E nessa luta, ambos começam a lutar e dá empate. Ninguém vence. Tipo, luta, luta, luta e nada acontece. Até que à toa, perde a paciência e assim aumenta o poder do Janemba. Assim ele fica bem mais poderoso e consegue vencer o Gohan parcialmente. Então o que acontece? A Kaoshi no tempo envia o Trunks para ajudar o Gohan. Ambos fazem a fusão, aparece o Gohan, derrota o Janemba e é isso. Isso aqui é o resumo dessa missão, dessa luta. Então nessa luta dá para perceber claramente que ambos possuem o poder igual. Esse aqui realmente é o Gohan do Z, não é o Gohan Xeno. Até porque esse Gohan iria enfrentar o Super Buu, porém a Kaoshi entra em contato com ele e muda a sua rota para enfrentar o Janemba. Então é sim, o Janemba do Z e o Gohan do Z, beleza? E sim, eu sei que muitas pessoas têm preconceito em analisar algo do Heroes. Eu também tenho um pé atrás, um pé não. Tenho dois pés atrás para ver alguma coisa coerente no Heroes. Só que isso aqui eu analisei bem e realmente faz sentido, não tem furo algum. Faz todo sentido o Gohan e Janemba ter o poder igual a outro. Podemos ver que o Janemba possui um poder superior a um Goku Super Saiyajin 3, porém possui um poder inferior a um Godita. Já o Gohan é a mesma coisa, possui um poder superior a um Goku Super Saiyajin 3 e um poder inferior a um Vegito. Então basicamente é a mesma coisa. Eles superam o nível 3 do Goku e são inferiores a uma fusão. Então ambos terem o poder igual realmente faz sentido, já que o poder dos dois está entre o nível 3 do Goku e entre o poder de uma fusão. Então realmente faz sentido terem o poder semelhante entre eles. Mas pronto, expliquei tudo isso. Vamos agora voltar aos atributos físicos de cada um, para poder numerar a força de cada nível. Então vamos lá. Então como ambos possuem o poder igual, já vamos aqui acelerar em relação a força, resistência e velocidade. No qual botar 10 a 10 para cada lado, porque possui um nível igual entre eles. Porém, no atributo técnica, aqui não dá para o Gohan, não dá nem para o cheiro. A vantagem é suprema do Janemba, já que as técnicas do Janemba realmente são bem superiores ao do Gohan. Por exemplo, o Janemba pode se regenerar, materializar, criar objetos, ataques de ki cortantes, prender pessoas e objetos físicos e também pode criar portais. E um parêntese importante, como eu já expliquei no vídeo do Majin Buu vs Janemba, o Janemba não pode controlar a matéria. Muitas pessoas pensam que ele pode fazer só alterar tudo. Não. O Janemba na verdade só pode alterar as coisas do outro mundo. Isso porque ele prendeu o Senhor Emadaio e pegou o seu poder, o seu controle. Assim ele pode mudar tudo no outro mundo, abrir portais, criar objetos para pessoas em doce e por aí vai. Então, ou seja, ele só pode controlar a matéria apenas do outro mundo. No mundo real ele não pode fazer nada, beleza? Só para explicar. Enquanto o Janemba faz isso tudo, o Gohan ele possui o Kamehameha, o Mazenko e... E só... É isso que ele pode fazer só de habilidade, tem muita coisa não. Então, ou seja, é uma surra gigantesca se for comparar o Janemba em habilidade com o Gohan. Então, em técnicas, eu vou botar um 10x1 para o Janemba. E vamos agora para o próximo atributo, no caso, o controle de ki. E aqui é o atributo mais complicado, até porque eu não sei qual é o limite do ki do Janemba. Eu nunca vi ele chegar ao limite ou controlar seu ki ao máximo, então não faço a mínima ideia. O Gohan a gente tem uma noção, porque ele possui a forma mística que é feita para economizar o ki ao máximo possível. No caso, usar todo o seu poder sem gastar muita energia. Então, aqui eu vou botar um empate técnico, muito por não saber qual é o limite do poder do Super Janemba. No qual ele lutou muito bem, não cansou, ficou horas lutando lá e de boa. Então, não sei qual é o seu limite. Então, eu vou botar aqui o empate por não saber realmente o limite do poder de ki do Janemba. E eu acho que um 10x10 está ok, está de bom tamanho. E assim ficou os atributos físicos em comparação a cada um. E agora vamos ao veredito final. Em uma luta entre o Gohan e o Janemba, quem é que sairia o grande vencedor? Eu vou dizer aqui, na minha opinião, quem é que venceria. E depois explico os argumentos que me levaram a essa decisão, beleza? Então, vamos lá. Uma luta entre o Gohan Místico versus o Janemba. O grande vencedor seria o... Janemba. E se, na minha humilde opinião, o Janemba venceria o Gohan, eu vou explicar aqui os motivos que me levaram a essa decisão. E bem, como eu já expliquei, ambos possuem um poder muito semelhante entre eles. No qual a luta iria se estender longamente até um sair o vencedor. E sem contar que o Janemba possui um arsenal maior de técnicas e habilidades. Podendo até transportar, regenerar, criar portais e por aí vai. Então, realmente, ele possui um arsenal maior de técnicas contra o Gohan. Então, se por acaso o Gohan lançou um ataque muito forte que arranque o braço do Janemba, ele vai regenerar tranquilamente. Porém, se o Gohan perder um braço, já era. Se o Gohan se machucar, já era. E já o Janemba não se machucar, regenera e volta ao normal. Então, conforme a luta for passando e avançando, Janemba e Gohan vão se machucando cada vez mais. Porém, o Janemba pode se regenerar e voltar ao normal. Já o Gohan não pode fazer isso, vai continuar machucado e mais fraco com o tempo. Então, conforme a luta for avançando, o Gohan vai ficando cada vez mais fraco e assim tendo vantagem para o Janemba. E sem contar um detalhe importante, é que o Janemba só pode ser morto com um ataque de energia positiva. E já que o Janemba foi criado com energia pura maligna. Então, para derrotar, olha só, o Magueikidama ou o Purificador de Alma do Godita. Para assim acabar com essa energia e assim o derrotar, ambos ataques que o Gohan não possui. Então, com base nisso tudo, para mim, o Janemba sairia o grande vencedor dessa luta contra o Gohan. E essa aqui é minha opinião e análise. E vocês concordam? Discordam? Comente aqui embaixo a sua opinião. E não se esqueça, comente também a sua sugestão de batalha para a próxima semana. E aqui no canal são vídeos todos os dias, não perca nenhum. Obrigado por assistirem, até a próxima saadinhas. Valeu, falou... Fui! 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 Fui!